Super Minas com você junto a gente faz Super Minas com você junto a gente faz mais Bom dia! Um ótimo domingo pra você, sejam bem-vindos Vem com a gente nessa manhã pra lá de especial pra realizar os seus sonhos E claro, continuar nessa corrente do bem salvando vidas E esse mês de outubro especialmente Juntos pela conscientização e prevenção contra o câncer de mama Né Rodrigo? Bom dia! Bom dia, Camila! Tudo bem? Tudo bem! Exatamente, é isso! A prevenção é sempre a melhor opção Então mulher, cuide-se e previna-se, tá bom? Olha, daqui a pouquinho vamos descobrir quem tá ganhando dois apartamentos hoje no Super Minas, meu amigo Mas a gente não para não! Dá uma olhada no que tem no próximo domingo Mineirinho, vem pra cá! Bora! Vamos mostrar essa premiação maravilhosa para o próximo domingo, Camila Eu tô sabendo que tem muito dinheiro, três motos e dois super carrões, minha linda! É isso mesmo, gente! Olha só, tem Honda Pop, né Mineirinho? Tem HB20, tem ela queridinha, Fiat Toro pra você! Dá uma olhada! Bora! Dá só uma olhada no que o Super Minas preparou pra você no próximo domingo! Moto nova? O Super Minas tem três motos Honda! Carro novo? O Super Minas tem dois! Um Hyundai HB20 e uma Fiat Toro zero quilômetro! E dinheiro? O Super Minas tem 24 prêmios do Gira Minas! Agora é com você! Adquira o Super Minas nos pontos de venda, pelo site ou pelo nosso aplicativo! Não deixe essa chance passar! É nesse domingo, hein! Não deixe essa chance passar! Tem moto nova, carro novo e ainda muito dinheiro te esperando no próximo domingo! Mesa Auditora na tela! Vamos cumprimentar aqui os nossos auditores representando a RR Auditores Independentes, Nilson Rezende! Bom dia, Nilson! Ao lado do Nilson, nossa apuração, Michael Lorenzoni! Bom dia, Michael! E representando a Capemisa Capitalização, Bruno Roberto! Bom dia, Bruno! Nilson, estamos autorizados a iniciar o sorteio de hoje? Autorizado, Rodrigo! Bora então! Vem com a gente no ar! A primeira etapa do Gira Minas! Abrindo os sorteios deste domingo, é hora da primeira etapa do Gira Minas Especial! Agora são 18 smartphones Samsung Galaxy S23! Bora! Vem com a gente! Tá precisando de um celular novo? Tá aqui a sua oportunidade! 548.877! Primeiro Gira Minas na tela vai pro Marcos de Labras! Comprou com o Maurício Fernet! Parabéns, Labras! E esse celular é tão top, olha só! Quase que não cabe aqui na tela! 184.758! Girou um smartphone agora para o Luiz! Ele é de Alfenas e adquiriu com a Vera da Sorte! Aê! É o Samsung do momento, meu amigão! S23! Vamos lá! Tá na tela o 587.271! Quem será que tá levando esse super aparelho pra casa? É o André de Botelhos! Ele adquiriu com a Magali! A nossa querida Magali! Beijo! Ganhou no Gira Minas hoje, leva um smartphone ou R$ 2.500 pra casa! Ó! 458.268! É o Newton de Guaxupé! Adquiriu através das plataformas digitais! Aê! Continuamos por aqui com a primeira etapa do Gira Minas 659.170! Smartphone S23 pra Elina! Ela é de três pontas e comprou na loja da Jane e Malene! Beijo pra essa turma linda! Aê! Um smartphone novinho pra você trabalhar, pra você registrar os melhores momentos! 164.056! Girou, girou! Osan! Osan de Muzambinho! Adquiriu com a Ritinha! Aê! Um beijo pra turma de Muzambinho também! Sempre colaborando! Obrigado, viu, turma! 525.204! Na tela! Na Maria! Ela é de três pontas e adquiriu... Mesa Auditora, pode me ajudar? Benítez! Benítez! Aê! Um beijo pra turma de Três Pontas! Alô, Benítez! Parabéns! Bom dia! Um ótimo domingo pra você que tá acompanhando! 667.538! É agora o Maicon! A cidade tem aí, Mesa Auditora, é Bar do Marquinho, ponto de venda! E a cidade, a Mesa Auditora já informou, é Pouso Alegre! Aê! Nono Gira Minas na tela! Vamos conferir aqui mais um contemplado nessa manhã! 158.250! É você? Parabéns! É a Maria de Cristais! Comprou com a turma da loja da Jane e Malene! Um prêmio! Duas cidades felizes! Parabéns! Gira, gira, gira! É a primeira etapa do Gira Minas! Ó, 518.775! Agora o prêmio vai para o Aparecido! Ele é de São Sebastião do Paraíso e adquiriu com a Alessandra Sena lá no Mercado Araújo! Aê! Vai passar aí no Mercado Araújo pra fazer suas compras! Aproveita e pega um Super Minas em 953, 989! Priscila Coqueiral! Plataforma digital! Parabéns! Obrigado pela colaboração! Bora girar! São 18 smartphones na nossa primeira etapa hoje! 511.822! Alô, Luiz! Ele adquiriu na Relojaria Chaveiro do Donizete, na cidade de... ...Bueno Brandão, provavelmente, pela abreviação ali! Parabéns! Galê! Bebê! Bom e bonito, né? Êêêê! 964 e 54 aqui, mais um contemplado é o James ou James, né? De Varginha e comprou pela plataforma digital! Parabéns! Girou mais um pra você aí, que tá aí pensando num celular novo? É agora a sua hora, hein? 28.711! Aê, bora! Adelson, de Nova Resende, adquiriu na Papelaria Central! Um beijo! É isso aí! Vamos lá pro 15º Gira Minas, então, na primeira etapa desse domingo! Tá na tela 590, 802! Quem será? É a Cleonice, de Três Corações, comprou na mercearia da Dona Ana! Alô, Três Corações! Alô, Dona Ana! Bom dia! Que coisa boa aí, começar esse domingão com celular novo, com 2.500 reais aí na conta, 676.386! Alô, Maria, de Extrema, adquiriu no Mercado Unibon! Aê, um beijo pra turma da cidade de Extrema! Alô, Maria, muito obrigado pela sua colaboração, hein? 578, 176! É a ação entre amigos do Bar da Sandra, tá ali o Bar da Sandra, acredito eu, que é a Andradas! Andradas tem o Bar da Sandra lá, né? Pode ser, verdade! Beijo pra turma, é! A galera adora se reunir lá pra acompanhar a gente, um beijo! 975.700, é agora a Joyce de Camuí, adquiriu através das nossas plataformas digitais, parabéns então, pros nossos 18 primeiros contemplados, nessa manhã de domingo que só tá começando, né, Rodrigo? Aê, é isso aí, minha amiga! Aqui com a gente, então, nessa manhã de domingo, temos a Brenda Pereira e a Brenda Cândido. Bom dia, meninas! Por favor, vamos colocar aqui os números no nosso globo, porque daqui a pouquinho, nós já temos os nossos primeiros sorteios, os sorteios principais de hoje, né Camila? É, daqui a pouquinho, enquanto nós nos preparamos aqui, bora falar dessa galera pé-quente, os nossos queridos revendedores, eu quero mandar um beijo lá pro Bar da Hilda, na cidade de Guaxupé, tá aqui ó, na telinha com a gente, e também o nosso querido do ótimo pneus na cidade de Lavra! É isso aí, só tem pé quente aqui, meu amigo, teve prêmio com a ótimo pneu semana passada, teve prêmio aqui com a Penha também, ó, a nossa querida Penha lá de Nepomuceno, Jane e Marlene em Três Pontas, só hoje já entregaram dois prêmios aqui, né Camila? É, já começaram com tudo esse domingão! Olha, essa família unida também é muito sortudo, o Zé Walter e a Genaína, lá da esquina da sorte, na cidade de Nepomuceno, um beijo pra esses queridos, e o Muzamba lá de Cristina, ó, juntinho com o Rodrigo aqui na tela, um beijo Muzamba! Quanta saudade dada essa turma, né, essa semana nós estivemos lá em Cristina com o Muzamba também, a turma tava toda animada, todo mundo querendo colaborar com o Centro de Oncologia, aliás, né, muito obrigado a você que sempre nos recebe muito bem, sempre recebe aí a nossa carreata, as nossas ações de coração aberto, de braços abertos, um beijo pra todo mundo que tá sempre aí, tratando a gente com muito carinho e com muito respeito, sabendo do trabalho importante que a gente faz aqui na nossa região, né Camila? Todo mundo tá juntinho com a gente nesse querido Sul de Minas, quero mandar um beijo também lá pra essa galera que é top, ó, Loja Alto Astral, na cidade de Cabo Verde, também estão aqui, ó, nesse mural bonito, nesse mosaico dos pés quentes aqui, que estão levando muita alegria pra todo o Sul de Minas. Vem com a gente, hein? Bora! Vamos lá, as meninas já estão preparadas, as brendas já estão por ali, agora eu quero saber na nossa mesa, editora, estamos autorizados para os sorteios principais, Nilson? Autorizado, Camila. Se nós estamos autorizados, bora começar o primeiro sorteio de hoje. Vai começar o primeiro sorteio, quem ajudou o Centro de Oncologia tá concorrendo, hein? Hoje tem um vale-compras de 10 mil. Dito e caneta na mão, bora vem com a gente, alô, brendinha, pode ligar aí o nosso globo, vale-compras de 10 mil a partir de agora, daqui a pouquinho, tem contemplado no quinto prêmio domingo passado, 17, vamos começar com 17. Bora gastar, é um vale-compras de 10 mil reais, número 57 pra você, 57. Daqui a pouquinho tem também o sorteio de dois apartamentos, amigo, 6, marca o 6. Quem será que vai sair do aluguel hoje com dois apartamentos ou 300 mil reais na conta, hein? Número 20 agora, 20. Domingo que vem tem três motos, dois supercarrões e muito dinheiro te esperando, tá bom? 40, pode marcar o 40 também. Vamos juntos, aí estamos ao vivasso pra todo o sul de Minas, bom dia, número 16, agora 16. Olha o QR Code na tela aí, meu amigo, acione a câmera do seu celular aí, tira uma fotinha, vai, 45, marca o 45. E aí, como é que tá do outro lado? Todo mundo na expectativa, marcando? Número 35, 35. Vem adquirir o Super Minas e colaborar com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas, 18, marca o 18. Um beijo pra você que tá acompanhando através do YouTube, do Facebook, pode anotar o 43, 43. Milhares de pessoas já transformaram a sua história com o Super Minas e a gente quer mudar a sua história aí também, viu? 55, marca o 55. Vamos lá, vamos lá, anotando, marcando, torcendo, número 25, chegou o 25. Super Minas é superação, é esperança de dias melhores sempre, 58, pode marcar o 58 também. Dá uma olhada aí no nosso QR Code, já tem Fiat Toro, é ela, é ela, no próximo domingo, número 77. Mais de 14.500 famílias já transformaram a sua vida, juntinhos com a gente aqui, falta você, hein? 11, marca o 11. Você tá querendo receber um cheque da nossa equipe, participar dessa festa bonita? Segura que domingo que vem tem mais, número 5, 5. Domingo tem 3 motos, tem HB20, tem Fiat Toro e muito dinheiro, hein? 9, marca o 9. É isso mesmo, olha só, 3 motos, 2 carros e dinheiro pra você por apenas 10 reais. Número 22 agora, 22. Tá barato demais mudar de vida, meu amigo, só 10 reais, viu? Acredita, 48, marca o 48. Não perde tempo não, olha só, já estamos pertinho do final do ano, quanta coisa você deixou de fazer, hein? Número 49, 49. Simbora, vem com a gente, venha plantar aquela sementinha do Vem Aí, hein? 56, marca o 56. Então ainda dá tempo de você mudar de vida esse ano com a gente, viu? Não perde as esperanças não. Número 30 agora, 30. Daqui a pouquinho, informações da mesa auditora, hein? Simbora com a gente, o número 60, marca o número 60. Afinal de contas, eu tenho certeza que você conhece a história de alguém que já mudou de vida, que saiu do sufoco com o Super Minas. Número 13 agora, 30. Geralmente um vizinho, um primo, um tio, né? Estamos mudando a vida de todo mundo por aí. 2, marca o 2. Ou você vê aquela pessoa na sua cidade que já ganhou, já ouviu a história dela. Número 39 agora, 39. Inclusive, daqui a pouquinho tem mais contemplados, viu? Porque aqui a gente mostra as pessoas que ganham aqui com a gente, viu? 37, marca o 37. É isso, meu amigo. Nós fazemos o sorteio no domingo e durante a semana a gente já sai atrás dos nossos contemplados. Número 38 agora, olha o 38. Não se esqueça, tá? Vai comprar o seu Super Minas? Raspa isso, 42. Marca o 42. Quando chegar naquele ponto de venda, a gente já pergunta, tem raspa isso? Me dá um aí então, que eu quero ganhar prêmios na hora. Número 32, 32. Simbora, vem com a gente. Vem ao Super Minas, mudando a vida do sul mineiro. 54, marca o 54. E agora o nosso primeiro prêmio, é o primeiro vale-compras desse domingo. Fique ligado, número 10, 10. Daqui a pouquinho tem viagem para a Disney também, hein, Camila? Com a companhia. Quem será que vai para os estates por conta do Super Minas aí? 21, marca o 21. Vamos que vamos mesmo, a história deu um sinal. 33 números chamados, duas famílias aguardando o curso. Olha, o dia das peças foi ontem, mas ainda dá tempo de dar o presente de uma viagem para a Disney, né? 28, Camila, o que acontece com o 28? Com o número 28, são quatro famílias aguardando nesse momento. Começou a esquema, já comecei a suar aqui. 53, Marca o 53 também. Vale-compras no valor de 10 mil reais. Saiu o número 143.953. Vem, Mineirinho, vem, 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 vem. Saiu o primeiro prêmio. Bora conferir quem é, eu sempre fico ansiosa. Olha, é o Fernando, ele é de Campo Gerais e o ponto de vendas aí, mas a editora pode me ajudar? Deixa eu ver. Rajano. Cristiano, alguma coisa nessa pronúncia aí. A gente vai descobrir durante a semana. Turma, confere depois no nosso site. Bora para a Nova Resende, São Sebastião do Paraíso, que tem gente feliz com o Super Minas lá também. Oi, gente. Sabe onde nós estamos? Aqui em Nova Resende. Aqui saiu um dos contemplados do primeiro prêmio, dividindo 10 mil reais. É agora que você vai conhecer os dois contemplados. Um de Nova Resende e o outro de São Sebastião do Paraíso. Agora no Super Minas. Super Minas com vocês, junto a gente faz. Super Minas com vocês, junto a gente faz mais. Muito bem, e o contemplado aqui de Nova Resende, ele, Carlos, juntamente com a esposa, com a filhinha. Carlão, ganhando 5 mil reais no Super Minas, dinheirinho bom, né, rapaz? Bão demais da conta. Dei na hora certinha. Nós sempre comprou. E nunca deu certo, não, agora. Não pode perder a fé, não, porque na hora dá certo. Vai continuar comprando o Super Minas e vai querer ganhar mais, né? Vai, hoje mesmo. Nós já comprou, já domingo que vem. Hum! Hum! Que delícia! É aqui, ó, na Panificadora e Confeitaria Nova Resende. Aqui tá a Andréia. Foi daqui que saiu o certificado premiado, né, Andréia? Isso aí. Saiu mais um título premiado aqui no Super Minas. Vem aqui pra Panificadora Nova Resende pra comprar o seu título. E tá saboreando as delícias aqui da Panificadora Nova Resende, nossos pães de queijo. De Nova Resende, nós estamos agora aqui, ó, em São Sebastião do Paraíso. Legal pescar, né? O Super Minas é assim, você leva a vida tranquilo. Pra que ficar nervoso, não é verdade? E assim está meu querido amigo mineiro, aqui da Uai Pet, em São Sebastião do Paraíso. Além de vendedor do Super Minas, ele vendeu pra ele. E ele tá ganhando 5 mil reais, tá dividindo com a cidade de Nova Resende. Aqui, além de vender tudo pra Pet, tudo aí pro pessoal, com certeza tem o Super Minas também, né? Com certeza, o Super Minas, toda semana, estamos aí, vem comprar também, com certeza pode ser um ganhador. Já sabe o que vai fazer aí com 5 mil reais ou ainda não, menino? Ah, não, vamos pensar com calma aqui. Vai pescar? Não, pescar eu não gosto não, é praia mesmo. Vai curtir uma praia com o Super Minas. Isso, o Super Minas proporcionou uma viagem pra mim, pra Tânia, e numa prainha. Esse é o mineiro aqui de São Sebastião do Paraíso. E você, quer curtir aí a sua vida? Então compre o Super Minas. Super Minas, de São Sebastião do Paraíso, para os estúdios. Tá certo, o mineiro gosta de quê? De praia, né Rodrigo? Não quer saber de pescar não, aqui é praia. Aê, meu querido. Beijo, Zé, beijo Nova Resende, beijo São Sebastião do Paraíso. Quer ficar aí de boa também, só com o pezinho assim, ó, empurrando a rede pra dar aquela embalada assim. Pezinho da areia. Curtindo aquela brisa do final de semana aí na praia, meu amigo. Olha aqui a sua oportunidade, ó. Domingo que vem tem moto, tem HB20, tem Fiat Toro, tem muito dinheiro, tudo pra mudar a sua vida. Alô, sumineiro, vem com a gente e dá uma olhada na premiação completa. Aê, dá só uma olhada no que o Super Minas preparou pra você no próximo domingo. Moto nova, o Super Minas tem três motos Honda. Carro novo, o Super Minas tem dois. Um Hyundai HB20 e uma Fiat Toro zero quilômetro. E dinheiro, o Super Minas tem 24 prêmios do Gira Minas. Agora é com você. Adquira o Super Minas nos pontos de venda pelo site ou pelo nosso aplicativo. Não deixe essa chance passar, é nesse domingo, hein? A família Super Minas cresceu e dessa vez é pra ajudar as Apais. Chegou o Raspa Isso, a nova mania dos mineiros. Custa só R$ 2,50 e você concorre a mais de R$ 2 milhões em prêmios. Quanto mais você raspa, mais você ajuda as Apais e tem mais chances de ganhar. São mais de R$ 300 mil prêmios. Com o Raspa Isso, além de prêmios que você pode ganhar na hora, ainda concorre a quatro motos e um Fiat Mobi. Gostou, né? É pra raspar, é pra ajudar, é pra concorrer, é pra ganhar. Muitas pessoas já ganharam prêmios na hora com a nova mania dos mineiros. Não fique de fora dessa. Quando for comprar seu Super Minas, aproveita e... Raspa Isso! Segura coração, agora é a hora do segundo sorteio. Mais um Vale Compras de R$ 10 mil. Vamos lá gastar mais, tem mais um Vale Compras. Brenda, por favor, pode ligar o nosso globo. Camilo, o que você faria se você ganha R$ 10 mil agora? Agora, nesse momento, com o Super Minas, número 17, 17. Bom, eu pagaria umas continhas, viu? Ah, é, né? 11, Marco, 11. O que pagar? Você não... Sabe aquela conta que o marido fica fazendo, aquela... Vai só aumentando a prestação, eu já quitava tudo. Número 42, 42. Bora, 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 meu amigo. É isso aí. É o segundo sorteio principal de hoje, mais um Vale Compras de R$ 10 mil. Estamos com o número 4 agora. Marca o 4 aí. É pra você aproveitar, hein? Fazer o que você quiser com esses R$ 10 mil. Número 1, 1. Simbora, vem com a gente. Domingo que vem tem muito mais. São três motos Honda e dois supercarrões te esperando, hein? Dois. Pode marcar o dois. Sabe aquele parente que você tá devendo? Dá pra pagar com R$ 10 mil também. Já dá pra se livrar dessa dívida. Número 43 agora, 43. Perde tempo não, meu amigo. Corre pro ponto de venda, adquira o seu Super Minas. O QR Code tá na tela aí o tempo todo. Tá 48, marca o 48. Dá pra fazer aquela reforma na sua casa também, estiver precisando de algum reparo aí. Número 20, 20. Tá precisando ir no açougue aí? Vai lá, pega aquela carninha fresquinha. Aproveita e pega um Super Minas também. Vai, R$ 39, marca o R$ 39. É, não perde tempo não, porque a premiação do próximo domingo tá demais e por apenas R$ 10,00. Número 46 agora, R$ 46. Vai no supermercado. Eu tenho certeza que tem um ponto de venda do Super Minas ali perto. Dá uma passadinha lá também. Vai, R$ 30, marca o R$ 30. Passou pela praça, vi um revendedor com colete, vi um ponto de venda espintado. Vai lá, aproveita, compra o seu. Número 24, 24. As feiras do Sul de Minas aí, sempre com os nossos vendedores ambulantes. Vamos prestigiar essa turma. Vamos dar uma força pra essa turma aí, pessoal. 53, marca o 53. Aquele revendedor que veste a camisa. Tá sempre aí, ó. Sempre muito bem identificado. Dá uma chance pra ele. Número 41, 41. Isso não vai dar tempo de você sair de casa. Hoje aproveita o QR Code aí, que você também tem as mesmas possibilidades. Tá bom? 45, marca o 45. Tem muito revendedor na rede social também. Pode comprar pelo link. Número 52, agora 52. Você só não pode não colaborar com o Centro de Oncologia. Então vem pra Corrente do Bem, vem ajudar. 32, marca o 32. Três motos, dois carros e muito dinheiro pra você. Por apenas R$ 10, dupla chance. Número 33, agora 33. Ó, aqui os prêmios não se acumulam, meu amigo. Todos os domingos nós temos os nossos contemplados. 54, marca o 54. E além de tudo isso, nós estamos juntos numa causa muito bonita, que é ajudar o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas. Número 18, 18. Inclusive, hoje, são 41 prêmios. Você pode contar depois aí. Nós teremos, no mínimo, 41 contemplados. Oito, marca o 8. Então vem com o Super Minas. Vem nessa corrente do bem, que é só para o Sul de Minas. Número 49, 49. São 41 prêmios, 82 oportunidades de levar um prêmio pra casa, porque é dupla chance. Sete, marca o 7. E olha só aí no cantinho da tela, o símbolo do outubro rosa, mulheres. Bora pensar na prevenção. Não só esse mês, mas durante o ano todo. Número 51, 51. E domingo que vem tem mais uma dupla chance pra você, meu amigo. Com moto, carro e muito dinheiro. 60, marca o 60 também. O painel tá ficando bonito. Que número você precisa pra levar esse vale-compras? 10 mil reais na sua conta. Número 22, agora 22. É o vale-compras de 10 mil, meu amigo. Daqui a pouquinho tem mais contemplados. Daqui a pouquinho informações da mesa auditora. Olha o 57, vamos marcar o 57. Você que tá em algum cantinho desse Sul de Minas, vai marcando, vai torcendo. Chama-se o número que ele vem. Chegou 59, 59. Vai secando aqui também, ó. A nossa premiação do próximo domingo, viu? Vai que ela vai mudar a sua vida aí. Mas pra isso você tem que acreditar, tá bom? 25, marca o 25. É por isso que nós estamos aqui todos os domingos, junto com uma galera pé quente aí, ó. Tá espalhada pelo nosso Sul de Minas. Número 26, 26. Mesa auditora chamou Camila na tela as informações. 31 números chamados. Uma pessoa por um número nesse momento. Muita emoção. Já chegou o número 27, 27. Olha aí as informações da mesa auditora valendo 10 mil. Uma pessoa por um número. É o vale-compras. Segundo sorteio, número 12. Acabou de chegar. 12. Fortes emoções nessa manhã de domingo, meu amigo. Uma pessoa por um número ainda. Imagina o dono daquele título ali, hein? Ai, ai, ai. Que número será que você tá precisando aí do outro lado? É o 6, número 6. Vamos ver se mudou alguma coisa. Agora duas pessoas por um número. A disputa começou a aumentar, hein? Começou a aumentar e chegou o 31. Bora ver o que acontece. 31. Sim, bora. Vamos conferir. Valendo 10 mil reais. Tá na tela. 523, 599. Vem, Mineirinho. Vamos comemorar com a gente. Bora. Saiu o segundo prêmio. Pra qual cidade será? Será seu o título? Parabéns. A Edila Mar de Campo Belo adquiriu Nubem. Não dá pra entender muito, né, Beni Poço? Alguma coisa nesse sentido, né? Mas depois a gente descobre e o pessoal confere com a gente aí no nosso site daqui a pouquinho, tá bom? Beijo pra todos, Ed Campo Belo. Agora bora pra cidades de Cabo Verde e Pouso Alegre. Super Minas com vocês, junto a gente faz. Super Minas com vocês, junto a gente faz mais. Tá começando a entrega do segundo prêmio aqui, ó. Para tudo aí. Coloca o momento que a gente tentou falar o nome desse homem que ganhou parte desse segundo prêmio. Põe aí, Edição. E tá dividindo com a... Costane? O Rosane? É o Ramos. É o Ramos de Cabo Verde comprando o Laércio Santini lá em Muzambinho. Viu só? Eu ainda não consigo falar. Como é que fala o seu nome? Rostang. O quê? Rostang. Mas o pessoal conhece ele como Rony. O nome dele é tão complicado, deu tanta dor de cabeça pra falar que eu falei assim, preencha o cheque aí. Rostang. Cabo Verde ganhando aí metade do segundo prêmio, 5 mil reais. O que é isso aqui na mesa que você separou pra gente aí? Olha, a realidade, isso daqui é contribuição, já que eu odeio um centro oncológico, né, de Alfenas. Então, ó, vamos fazer o seguinte, esse cheque não é meu não aqui, ó. Pode pegar, esse cheque é seu, coloca aí na sua mão. Você comprou do Laércio Santini lá em Muzambinho, você trabalha como viajante, ele compra pra tudo enquanto é lá. Você distribui a sorte, né? Com certeza, em várias cidades. Ali na Ventania com o Eduardo, né? Na Alterosa com o Carlão, Botelhos com a Dona Magali. Muzambinho com... Muzambinho com o Laércio Santini, com a Ana Lúcia de Guaxupé, com a Regina da Papelaria Central de Nova Resende. E agora que abriu a porteira? Foi o que eu falei, foi difícil passar o primeiro boi, agora é boiada. E ó, agora sabe o que vai acontecer? O Valdeir tá lá em Muzambinho pra conversar com o Laércio que te trouxe sorte. Foi ele também que abriu a porteira aí, né? Olha, vou ser sincero pra vocês, foi até o Laércio que escolheu essa cartela. Ele falou, não, eu vou escolher uma cartela que você vai ganhar dessa vez. É isso mesmo, Valdeir? É isso mesmo? Dá um recado aí, Laércio. É verdade, foi você que escolheu o certificado que eu gostei? Sim, eu que escolhi pra ele, graças a Deus, deu certinho, ficou muito feliz, eu também. É mais um prêmio pra vocês ali, e a verdade é só todos que vêm adquirir o título aqui comigo. Venha com vocês participar e fazer parte dessa corrente também, gente. Eu tô aqui direto esperando por vocês. E aqui em Pouso Alegre também tem gente dividindo esse prêmio. Olha o cheque dele aí, ó. É o Cleiton, 5 mil reais. Por motivos pessoais, o Cleiton não pôde estar presente aqui com a gente, mas o dinheiro vai cair na conta aí, viu, Cleiton? Obrigado pela sua colaboração. Agora nós vamos pra Loja Barros, que são os pés quentes desse prêmio aqui na cidade. Bora! Quantos prêmios já saíram aqui, Andrei? Agora já enterou oito prêmios. Oito famílias que já mudaram de vida. Qual que é o endereço e horário de funcionamento aqui? É Rua Olhopoldina 127, no bairro São João. O horário de funcionamento é das 8 às 17 horas, de segunda a sábado. Tá satisfeito de estar junto com a gente nessa corrente do BN? Com certeza, faz anos. Ah, é! Isso é Super Minas. Juntos a gente faz mais! Alô, Pozo Alegre! Alô, Cabo Verde! Um beijo pros nossos queridos colaboradores aí. Brigadinho! Como é bom ver a alegria dos nossos contemplados, hein? E você, quer viver esse momento com a gente? Então dá só uma olhada aqui nas mãos do Mineirinho a premiação do próximo domingo. Gente, são três motos. Tem também HB20, Fiat Toro, muito dinheiro. Tudo isso por apenas 10 reais. E você não vai ficar de fora dessa, né, Mineirinho? Bora conferir! Dá só uma olhada no que o Super Minas preparou pra você no próximo domingo. Moto nova? O Super Minas tem três motos Honda. Carro novo? O Super Minas tem dois. Um Hyundai HD20 e uma Fiat Toro zero quilômetro. E dinheiro? O Super Minas tem 24 prêmios do Gira Minas. Agora é com você. Adquira o Super Minas nos pontos de venda, pelo site ou pelo nosso aplicativo. Não deixe essa chance passar. É nesse domingo, hein? A família Super Minas cresceu e dessa vez é pra ajudar a Zapaz. Chegou o Raspa Isso, a nova mania dos mineiros. Custa só R$ 2,50 e você concorre a mais de R$ 2 milhões em prêmios. Quanto mais você raspa, mais você ajuda a Zapaz e tem mais chances de ganhar. São mais de R$ 300 mil prêmios. Com o Raspa Isso, além de prêmios que você pode ganhar na hora, ainda concorre a quatro motos e um Fiat Mobi. Gostou, né? É pra raspar, é pra ajudar, é pra concorrer, é pra ganhar. Muitas pessoas já ganharam prêmios na hora com a nova mania dos mineiros. Não fique de fora dessa. Quando for comprar seu Super Minas, aproveita e... Raspa Isso! E agora chegou a sua vez. Vem aí o terceiro sorteio. Agora tem uma viagem para a Disney com acompanhante. Bora, vem com a gente. Título e caneta na mão. Pode ligar o Globo. Branda, olha, hoje tem aí pra você no nosso terceiro sorteio a nossa primeira viagem internacional com acompanhante, hein? 22, lá com 22. Essa premiação fez sucesso nessa Semana das Crianças, hein? Número 37, 37. Super Minas vai levar você agora para os Estados Unidos, para a Disney, para a casa do Mickey e vem com a gente. 34, Marco, 34. Aliás, um feliz Dia das Crianças aí para todas aquelas queridas do nosso Sul de Minas. Número 33, 33. Beijo pro Caetaninho, pra Elis, né? Beijo. Nossos príncipes e princesas. Beijo, seus lindos. 59, Marco, 59. E a criançada que não perde o Super Minas gosta de anotar, compra lá com o pai no ponto do Sul de Vendas, número 27, 27. Bora, 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 Alô Sul de Minas, vem mudar de vida, vem 20, Marco, 20. Bora pra Disney agora com a gente, tem acompanhante também nessa viagem aí, número 10, agora 10. A gente precisa muito que você continue colaborando para a gente continuar fazendo esse trabalho maravilhoso por aqui, viu? 18, Marco, 18. É isso mesmo, continue com a gente porque aqui nós não paramos. Todos os domingos uma premiação melhor que a outra, número 54, 54. Super Minas só é o sucesso que é, graças a você que tá aí sempre junto com a gente. 19, Marco, 19. Vai marcando, vai torcendo, olha o QR Code, o que é que tem? Fiat Toro do próximo domingo, número 53, 53. Aonde você conseguiria ganhar uma Fiat Toro com apenas 10 reais? É só nesse QR Code aí, hein? 44, Marco, 44. Bora mandar um beijo pro pessoal que tá lá na cidade de Alpenas, Areada, Alterosa, número 3 agora, 3. E com 10 reais você pode concorrer a 3 motos, 2 carrões e muito dinheiro, viu? É domingo que vem, 56, Marco, 56. Alô, galera, de Muzambinho, Guaxupé, Nova, Resende, número 47, 47. Beijo pra todo mundo que tá por ali sempre acompanhando. Alô, Pino Ápolis, bom dia, 35, Marco, 35. Tem gente, Carmo, do Rio Claro, São Sebastião, do Paraíso, Itaú, de Minas, número 17, 17. Beijo pra Toma de Passos, Monte Belo, aquele abraço pra todo mundo aí, 38, Marco, 38. Cadê a galera que tá em Lavras, perdões? Alô, Boa Esperança, Ilicínia, número 28, agora 28. Aquele beijo pra todo mundo que tá nos acompanhando também aí na cidade de Carmo da Cachoeira. Beijo pra todo mundo aí, 12, Marco, 12. Vamos que vamos. Aonde você tá acompanhando a gente, em casa, com a família, no barzinho, número 8, 8. Alô, Congonhau, alô, Pozo Alegre, alô, Borda da Mata, alô, Rufino, alô, Jacutinga, 55, Marco, 55. Aproveita, tá acompanhando ao vivo agora, já garanta o seu Super Minas pro próximo domingo, número 43, 43. Beijo pra Toma de Cristina, Cabo Verde, Botelhos, estivemos por lá e como sempre fomos muito bem recebidos. Obrigado, viu, Toma? 14, Marco, 14. Alô, galera de Varginha, Três Corações, Três Pontas, Eloy Mendes, número 50, 50. Bora, vem colaborar com o Centro de Oncolodil, vamos fortalecer ainda mais a área da saúde aqui na nossa região, hein? 41, Marco, 41. Gente, pensa só 10 reais pra você realizar seus sonhos, é isso mesmo. Você investe 10 reais, ajuda e ainda ganha prêmios, número 25, 25. É muito barato e é muito fácil pra você mudar de vida, viu? 49, Marco, 49. Bora que aí no nosso aplicativo você pode comprar pelo cartão de crédito, débito, boleto, fixo, número 5, agora 5? Não é à toa que são mais de 14.500 contemplados só aqui no Sul de Minas, viu? 30, Marco, 30. Tem contemplado pra todo lado, todos os domingos. Número 36, 36. Aqui o prêmio não acumula não, meu amigo. Todos os domingos nós temos os nossos contemplados em 58, Marco, 58. E é só para o Sul de Minas, isso aumenta muito a sua chance aí, viu? Número 57, 57. Então não perde tempo não, vamos pra mesa, Auditora, Camila? Vamos, 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 vamos. Olha só, 34 números chamados, gente. Já temos três pessoas querendo fazer as malas pra viajar pra Disney. Olha aqui, ó, o próximo já tá aqui nas mãos da Brenda, pode mostrar pra gente. Vamos conferir, é o 15, Camila, vamos de 15 agora. Quem vai pra Disney com o número 15? Temos cinco pessoas aguardando esse pacote de viagens. Isso aí, meu amigo, é um pacote de viagens pra Disney com acompanhante número 29. Marco 29 aí. Com o número 29, atenção, deixa eu conferir para tudo o Sul de Minas. Número 75.266, vem Mineirinho. Saiu terceiro f... Prepara as malas aí, chama o seu acompanhante, hein, Newton. Ele que é de Cambuí, adquiriu no bar da tia Silvia. Que coisa boa, parabéns, Cambuí. Aê, um beijo pra turma daquela região ali, né, estiva, extrema. Cambuí, tem mais contemplados do Super Minas do domingo passado na tela pra você agora, dá uma olhada. Oi, gente, alô, pessoal do estúdio. Tamo aqui na cidade de Passos. Estamos indo agora até o pessoal da Que Sorte. Foi lá que saiu o prêmio. Nós vamos conhecer também o senhor Valdivino, que é o contemplado do Super Minas. Ele tá levando 10 mil reais. Quer conhecer o senhor Valdivino? Agora, no Super Minas. Super Minas, com vocês, junto a gente faz. Super Minas, com vocês, junto a gente faz mais. Já ao meu lado aqui tá ele, o senhor Valdivino. O senhor Valdivino quase chorou de emoção quando viu a nossa equipe aqui. Porque ele disse que esse dinheiro aqui, ó, tá chegando numa hora sensacional. Porque ele quer dar um trato no telhado da casa dele. É isso mesmo, senhor Valdivino? É, chegou na hora, porque tô precisando trocar o telhado da casa lá, viu? Graças a Deus, viu? Porque o telhado tá quebrado? É, faz 40 anos que as telhinhas fininhas lá, tem que trocar, né? Com o Super Minas o senhor vai mudar o telhado? É, o senhor dá uma bambarela, ó. Eu vou ganhar no Super Minas. Eu vou trocar esse telhado aqui. E aí, senhor, palavra tem poder, né? É, parece que Deus me ouviu, viu? O Super Minas também, graças a Deus, viu? Agora o senhor tava acompanhando o programa ou não? Eu acompanhei todo domingo aí. E aí, falou o nome do senhor? Falou, vai dar um número lá, a caneta não riscava mais, eu joguei a caneta pro chão. Deu um grito lá dentro, que tava no banheiro, o que que foi? Eu pensei que tava dando um troço dele. Valeu a pena, mas vai ter a casa. Tô quebrado, 30, 40 anos, castei. Pingando lá mesmo, hein? Pinga vazando. Quando chove, pinga. Pinga lá fora e pinga dentro. Pinga lá dentro, agora nós vamos arrumar lá. Ajudar o hospital do campo lá, né? É gostoso, né? É gostoso, ajudando os outros lá e tá me ajudando também, né? Tem gente que fala, não, mano, não ganhou nada não. Isso não dá nada, não vai dar. Agora vem. E olha, saiu das mãos dela aqui, ó. Da Thalita, aqui na Que Sorte. Aqui é pé quente, né, Thalitinha? Isso mesmo. Aqui, ó, vem comprar aqui que vocês vão ter muita sorte. Já foram vários clientes premiados. Qual que é o endereço aqui da Que Sorte? Rua Cangeranos, 1815 Santa Luzi. Ô, seu Valdivino, chega dessa telha velha aí, pingando tudo dentro de casa. Bora trocar com o Super Minas, que coisa boa, que alegria. Goteiro nunca mais, né? Aê, bora pra mais uma viagem internacional. Quarto Sorteio no ar. Ué. Você que ajudou a salvar vidas, chegou a hora de realizar os seus sonhos. Vem aí o quarto Sorteio, mais uma viagem para a Disney com acompanhante. Quem quer viajar pra Disney? Eu quero. Bora, Brenda, pode ligar o nosso Globo aqui. Inclusive, as meninas hoje estão bem aeromoças, né? Olha só. Já pensou? Você viajando agora com o Super Minas, número 88. Se bora, não perde tempo não, meu amigo. Então, as aeromoças lá, ó. E aqui o avião de verde, ó. Uau, 40. Marca o 40, é. Olha isso, gente. Tá ventaço aí, de hoje. Camilla Airlines, ó. Número 10 agora pra você, 10. Bora ver com a gente. É uma viagem internacional pro Estados Unidos, meu amigo. Pra Disney, 54. Marca o 54, vai. Você não vai sozinho, não. Pode levar o acompanhante também nessa viagem, hein? Número 39, 39. Se não quiser a viagem, pode colocar na conta bancária aí 20 mil reais. 57. Marca o 57. 20 mil reais dá pra você dar uma ajeitada aí na sua vida, pagar algumas coisas, reformar a casa, igual o Valdivino, número 4. Você falou que na hora eu te perguntei 10, com 20 eu pagava as contas da minha esposa também. Ah, tá bom. Ei, ai, ai, 45. Aliás, a esposa tá gastando muito, viu? É, né, é o contrário, é o contrário. Número 31 agora, 31. Sim, bora, eu gosto de ver a Karina, turma. Adora. 13, vai com 13, vai. Eu vou falar uma coisa, o nosso gerente não pode vir aqui no programa que ele fica assim, animado. Número 20, 20. Ah, não, não vou nem falar, ó, quase que eu falo o nome aqui. Opa, ei. Arma. 42, vai com 42 aí. Gente, foco aqui, ó. Quarto sorteio, um pacote de viagem. Número 32 agora, 32. Quando ele chega com a crinha assim, troncudinha assim, pai, aí, toma. Mas vai, bichão, bota pressão. 50, vai com 50, vai. Vamos lá, porque domingo que vem tem Fiat Toro. Gente, o nosso QR Code tá bonito demais. Número 43, 43. Você viu que as coisas mudam num segundo, né? Eu tinha ganhado agora aqui uma semana de férias. Agora eu já tô falando que eu vou ter que trabalhar dobrado. É, 30. Vai com 30, vai. Aqui a gente não para, que férias. Férias só tira quem ganha no Super Minas. A gente não consegue isso, não. Número 49, 49. Simbora, inclusive domingo que vem tem três motos, dois carrões. Olha aqui, ó. Tem HB20, tem Fiat Toro, meu amigo. E muito dinheiro. 10 reais só, viu? 18. Marca o 18. É isso aí. Vamos lá, mais um número chegando pra você. Pode anotar, pode marcar número 1. Bora, vem com a gente. Olha aí, o quarto prêmio estampado na tela. Pacote de viagem pra Disney. 59. Marca o 59. Gente, dá só uma olhada nesse VT aqui, ó. Tem dinheiro, tem dois carros, tem também aí pra você três motos. Número 6, agora 6. A gente não tem direito a férias não, Gamela. Só o Marcelo que tira férias. Olha lá os números no painel, meu amigo. Perdeu nenhum não, né? Olha aí o 44. É o Marcelo e o Valdeir que ficam pensando. É, o Valdeir, eu vou te falar uma coisa. Tá lá quietinho em São Sebastião do Paraíso. Número 47, 47. Não tem nada com isso. Valdeir, só tem uma coisa pra te dizer. Isso é que é gostoso, Brasil. 29. Marca o 29, vai. E essa semana, hein? Quem será que vai entregar esse quinto prêmio? Número 55, 55. Vai gostoso mesmo você ganhar uma caminhonete dessa aí, meu amigo. Olha lá aqui. Qual que você escolheria essa vermelha aí? Com apenas 10 reais, hein, meu amigo? 16. Marca o 16. Você sabe que tem muita gente que sonha com essa Fiat Toro, né? E com apenas 10 reais você pode realizar aqui no Super Minas, número 11, 11. Você viu que ainda no quarto prêmio, você também já concorre a um carrão, meu amigo. É uma máquina, é um HB20 esperando por você, viu? 41. Marca o 41. Pra você, mulher, que tem aquele gosto incompatível com seu marido de carro, já pensou você ganhar essa Fiat Toro? Fica com ela pra você. Vai dar umas voltas. Número 21 agora, 21. E lembrando sempre, aqui no Super Minas todo mundo ganha. O ponto de venda ganha, o centro de oncologia ganha e você também ganha, viu? 22. Marca o 22. Por falar nisso, vai naquele ponto de vendas, aproveita e raspa isso. É a nova mania dos mineiros. Número 26, agora 26. Perde tempo não, meu amigo. Olha o QR Code na tela, vem levar essa Fiat Toro pra sua casa e é domingo que vem. Dois. Marca o 2. Vai marcando, vai torcendo. Atenção, atenção. É uma viagem, é um pacote de viagem com acompanhante. Número 28 agora. No sorteio que vem tem dois apartamentos no valor de 3,8 mil. Carma aí, hein? Sete. Marca o sete. O Beza Chora chamou. Para tudo. Vamos conferir as informações. 34 números chamados, uma pessoa por um número, Camila. Bora viajar, Brenda. Vamos lá. Número 56 chegou. 56. Bota as informações na tela mais uma vez para a gente conferir. 35 números chamados, três por um número. Eu quero ir para a Disney. E você? Número 35, 35. Esse barulho começa a ficar inquieto aqui, Camila. Epa, sete por um número agora. Ai, ai, ai. Bora viajar com o Super Minas número 15 agora. 15. É isso aí. Está valendo uma viagem para a Disney, meu amigo. 12 por um número nesse momento. É o quarto sorteio. Muita emoção. A Brenda já pegou o número. 58, 58. É uma viagem para a Disney. 20 mil reais. Vamos conferir. Atenção, informações na tela. 475, 914. É o nosso contemplado. Vem, menininho. Saiu no quarto prêmio. É o contemplado do quarto prêmio. Está na tela. Vamos conferir. É a Angelita. Ela é da cidade de Alfenas. Comprou o Super Minas em nossas plataformas digitais. Aí, Angelita. Aí você resolve agora. Tá bom? Se vai viajar para os States ou se vai ficar com 20 mil, né? Pois é. E bora saber o que os contemplados do domingo passado fizeram aqui. Prêmio dividido. Você vai conferir essa galera agora. Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais. Domingo passado, 10 mil reais no quarto prêmio. Quatro contemplados. E nós começamos a entrega desse prêmio aqui na cidade da Campanha. Nós estamos aqui agora ao lado da Rosana. E aí, Rô? Começando a semana um pouquinho mais feliz? Muito feliz. Porque não é só a premiação. É ajudar o centro de ecologia, né? Que é importante. Muito importante. E qual que é o destino desse prêmio 2.500 reais, Rosana? Vai para o muro, que eu estou querendo rebocar. Faz tempo já que eu estou querendo rebocar. E agora, vem na hora certa. Mais uma pessoa feliz através do seu trabalho, né, Janela? Obrigado. Eu agradeço. Quantos prêmios você já está trazendo aqui para a cidade da Campanha, Janela? 21. 21 contemplados já. 21 contemplados já. Vem adquirir o Super Minas com ele, que ele é pé quente, hein? Ei, Rodrigo. Já estou aqui em Varginha. Estou sabendo que é um casal de amigos seus. É isso mesmo, né? O pessoal aqui conhece você. Então, estou em casa. Olha, estou trazendo parte desse prêmio, mas é para o Igor, não. O nome no cheque é Igor, mas quem está ganhando é a Denise. Olha que bacana. Que história é essa, Denise? Então, meu filho estava aqui, né? Que ele faz mestrado em São João e na correria do sábado não deu tempo. Aí ele pediu para ele comprar, ele foi, comprou e a minha cartela foi premiada. Chegou em boa hora? Muito, muito boa hora. Mas vai ser guardado, uma boa hora a gente vai utilizá-lo. Para ganhar no Super Minas, tem que comprar, tem que acreditar. E eu estou indo lá para três pontos, porque tem mais gente ganhando parte desse prêmio. Vamos dar tchau para lá? Tchau, gente. Estou chegando a três pontos. Estou chegando. Ô, Jane, o que você está fazendo aí, Jane? Eu estou comprando meu próximo Super Minas, olha. Gente, ela nunca deixou de comprar. A mãe dela não quis participar, não. Mas a mãe dela falou uma vez para você parar de comprar, que é difícil. Ela pediu para eu parar de comprar, porque é dinheiro gasto e a gente nunca ganha, né? Mas eu acreditei e continuei comprando. E está aqui, ó. Está vendo? Está aqui no nome dela o cheque de 2.500 reais, Jane. E você sempre compra online? Sempre compra online. Mais prático. É mais prático, às vezes por causa do tempo também, né? A gente não tem tempo, às vezes, de descer na praça, comprar. Aí eu prefiro online. Agora é só gastar, né, gente? Agora é só gastar. E, ó, tem mais gente que está doidinha para gastar o restinho que falta para entregar desse prêmio, tá? Tem mais um contemplado que levou parte dele também. Vamos lá conhecer? E aqui em Santa Rita, do Sapucaí, também tem gente dividindo esse prêmio. Aqui comigo agora, a Alessandra. Lê, o que que te faz comprar o Super Minas? Para ajudar no hospital. É sempre importante a gente poder dar uma força para essa toma que está precisada. Com certeza. Todo mundo compre, porque é certeza ganhar. Mesmo que não ganhe, está sempre ajudando. Olha o cheque aí. Está bonito ou não está? Lindo. Aí, Renata, traz esse cheque aqui para a gente trazer mais alegria e felicidade aqui para a vida da Alessandra. Para quem não conhece, esse aqui é o Renato Villela, da Decoplaz. Muita alegria nessa hora em estar entregando esse prêmio para a Alessandra, né, Renata? Muita alegria e satisfação. É o primeiro prêmio principal aqui da Decoplaz, né? Primeiro prêmio que venham muito mais para a gente aqui. E assim, então, nós vamos finalizando aqui a entrega do quarto prêmio ao lado da Contemplada, ao lado do ponto de venda Pé Quente. Isso é Super Minas! Juntos a gente faz mais! Coisa boa! Um beijo aí para todos os nossos contemplados. É o seguinte, durante esse mês de outubro nós falamos muito sobre prevenção, prevenção contra o câncer de mama. E olha, prevenção, cuidar de si mesma, mulher, é um ato de amor. Por isso, cuide-se! E eu quero mandar um beijo para quem cuida de mim aqui, para estar sempre bonitona aí todos os domingos, para você, telespectadora. Eu quero mandar um beijo muito especial para o Clube Morena Rosa, que essa loja linda que me veste, fica no Via Café Shopping Center. Você pode acompanhar aí, ó, o arroba que aparece na sua tela. Um beijo muito especial também para o Espaço Sheila Gomes, as meninas que cuidam de mim com tanto carinho. Muito obrigada, viu, equipe? E Ságer Joias, comigo sempre aqui, ó, nos acessórios mais lindos e especiais para todos os domingos, viu? E é o seguinte, eu estou aqui falando com você, mulher, mas o Rodrigo e o Mineirinho já se juntaram para falar com todo mundo, com todo o nosso Sul de Minas, da novidade que chegou. É isso aí! Alô, Minei, dá um tchauzinho para a turma lá, ó! Você já viu aqui, né, meu amigo? O Super Minas, agora, a nossa família, tem prêmios instantâneos todos os dias para você. Todas as vezes que você for até um ponto de venda do Super Minas aí, for comprar lá o seu título para ajudar o Centro de Oncologia, aproveita e raspa isso! Dá uma olhada! A família Super Minas cresceu e, dessa vez, é para ajudar as apais. Chegou o Raspa Isso, a nova mania dos mineiros. Custa só R$ 2,50 e você concorre a mais de R$ 2 milhões em prêmios. Quanto mais você raspa, mais você ajuda as apais e tem mais chances de ganhar. São mais de R$ 300 mil prêmios! Com o Raspa Isso, além de prêmios que você pode ganhar na hora, ainda concorre a quatro motos e um Fiat Mobi. Gostou, né? É para raspar, é para ajudar, é para concorrer, é para ganhar! Muitas pessoas já ganharam prêmios na hora com a nova mania dos mineiros. Não fique de fora dessa! Quando for comprar seu Super Minas, aproveita aí! Raspa Isso! Cruze os dedos aí, porque está chegando o quinto sorteio edição especial Super Minas. São dois apartamentos! Vamos lá, vamos lá! Chegou a hora, meu amigo! É a nossa cerejinha da semana, hein? O quinto prêmio, dois apartamentos no valor de R$ 300 mil. Então sabe o que você faz? Pega o teu título aí, a caneta... E vem passar fortes emoções com a gente, Virendi! Pode ligar aí o nosso Globo, ó! Pega um café, pega uma vela, pega um trevo de quatro ponhas aí, simpatia! Vale tudo agora, né, Camila? Vamos lá! É isso aí! Marca o 45! Marca o 45! Troca o café por um copo de água com açúcar, porque esse chão vai tremer agora! Número 26! 26! É a hora que o Sul de Minas inteiro para com o Super Minas, meu amigo! 25! Marca o 25! Dois apartamentos agora no quinto sorteio! Número 9! Tudo feito sempre com muito carinho, para transformar a vida de você, colaborador, hein? 44! Marca o 44! Segura aí! Você está no boteco! O cara vai trazer mais cerveja, você vai falar, não, pera, calma! Espera um pouquinho que eu estou concentrada aqui! São dois apartamentos! Número 10 agora! 10! Você que está aí na feira pensando em pedir aquele pastelzinho, pera aí, hein? Pera aí, senão o pastel vai esfriar, porque você não fortiza emoções agora, meu amigo! 46! Marca o 46! Não desgruda o oi da tela de jeito nenhum, né, Camiella? Concentra aqui, hein? Energia positiva! Número 21 agora! 21! Olha, você vai acompanhando aqui também a nossa premiação e vamos aqui, ó, no próximo número, meu amigo! 33! Marca o 33! Trabalha a sua respiração, isso ajuda muito em todos os momentos! Número 41! 41! O que você está fazendo? Respirando? É, exato! 52! 52! Estou aqui seguindo os seus conselhos, você falou, trabalha mesmo! Vamos lá, ele está até... 15! Marca o 15, meu amigo! Só não pode deixar de respirar! Respira fundo! Pensa no seu número e vamos lá! 39 chegou! 39! Mas eu vou te dizer uma verdade, Camiella, essa premiação agora está de tirar o fôlego, mulher! 56! Marca o 56! Dá uma olhada aí, ó! Dois apartamentos ou 300 mil reais! Número 30 agora! 30! É o quinto prêmio da nossa edição especial Outubro Rosa, meu amigo! 54! Marca o 54! É para você sair do aluguel, é para você investir no imóvel, número 16, 16! É o seu sonho, deixar um imóvel para cada filho, tem dois filhos, está aí a oportunidade! 37! Marca o 37! Você que está pensando assim, essa semana o meu aluguel vence, eu vou ter que ir lá, dar aquele dinheiro suado! Para! Vamos agora com o Super Minas, dois apartamentos, número 19, 19! Ó, mas uma certeza eu tenho aqui, ó, só vai concorrer quem colaborou com o Centro de Oncologia, viu? 48! Marca o 48! Vamos lá, ó, eu estou torcendo por você, energia positiva nesse momento, é o quinto sorteio, número 24, 24! Então, se você não ficar fora aí do nosso quinto sorteio do domingo que vem, já adquira o seu Super Minas aí, meu amigo! 60! Marca o 60! Esse painel está ficando bonito, esse prêmio está, ó, cada vez mais pertinho de você! Número 2 agora, 2! Eu estou num suador aqui, Camila, que eu acho que vai acabar até a maquiagem! 4! Marca o 4, meu amigo! Demais, 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 demais! Você que está aí ansioso também do outro lado, vamos lá, chegou 31 agora, 31! Dá uma olhada aqui, meu amigo, no nosso globo, olha, abençoa esses números aí, meu amigo! São esses números aqui que vão mudar sua vida aí, rapaz! 40! Marca o 40! Mistura tudo aí, Brenda, vamos lá, depende de você, eu sou de Minas inteiro, está parado nesse momento, é o 27, 27, 27! Olha, é através dessas mãozinhas aqui, meu amigo, que vai sair esse quinto prêmio hoje, 14! Marca o 14! Dois apartamentos! Qual será a cidade carimbada ali no nosso roteiro? Número 23 agora, 23! Para tudo o que você está fazendo aí, meu amigo! Chama a família, chama todo mundo para conferir com a gente aí! 47! Número 47! Será que é você que vai tirar um dia de folga, vai receber a nossa equipe aí para receber esse prêmio? Vamos lá, número 13 agora, 13! Dois apartamentos, meu amigo, no valor de 300 mil, vai daí, Camila! 31 números chamados, uma família já esperando esse prêmio! Agora é a hora que o coração dispara, meu amigo! 53! Marca o 53, vai! Ai, quanta ansiedade, nada mudou, chama mais, chama mais, chama mais! Olha, você que está aí suando, meu amigo, fica calmo, que isso é normal, viu? Sabe a técnica de respiração que a Camila está dizendo aí? Usa agora, meu amigo, usa agora mesmo, hein? Olha a fragma! Não vai dar melhor aí, 28, Marca o 28, vai! Ai, 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 deixa eu ver, deixa eu ver, nada mudou, é só uma pessoa ali! 33 números chamados, uma pessoa esperando esse quinto prêmio! Para para pensar quem é o dono daquele título ali que já foi 3 números e não saiu, Camila! Bora, 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 bora! 55, Marca o 55, vamos ver! Deixa eu conferir com o 55, ó, duas pessoas aguardando, chama mais, vamos, 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 vamos de 42, mesa auditora! 5 pessoas nesse quinto prêmio, gente, está valendo 300 mil! Ai, meu Deus, vou entrar até na frente desse número aqui, ó, peraí, ah, 3, Marca o 3 aí, vamos lá, vamos ver! Calma, deixa eu conferir o número 3, vamos parar tudo, saiu o quinto prêmio, número 168.461, Vem, mineirinho! Saiu o quinto prêmio! A cidade premiada é, mesa auditora falou aqui, Cariaçu! O contemplado é o Fábio e ele adquiriu no Bar da Betânia, ô, coisa boa! Boa! Claro, olha, teve prêmio do Super Minas em Cariaçu hoje no quinto sorteio, domingo passado foi em Carmo do Rio Claro, é, Carmo do Rio Claro, vamos conferir, 180 mil! Bora! O Super Minas está aqui na cidade de Carmo do Rio Claro, aqui nós estamos numa garagem, Nessa garagem sempre estava o carro, o carro do Sr. José, esse carro levava ele para as represas porque ele ama pescar, olha só as varinhas dele aqui, e aqui ó, nós temos a bomba costal que o Sr. José trabalha como lavrador, aqui restou apenas a bicicleta, o carro aqui não existe mais. A história do Sr. José, você vai ficar sabendo agora, no Super Minas. Super Minas com você, junto a gente faz, Super Minas com você, junto a gente faz mais. Bom gente, olha, nós estamos agora aqui com o Sr. José, é o contemplado do quinto prêmio sozinho no Super Minas. Bom, ali naquela garagem ficava o páreo que o Sr. tanto gostava. Verdade. Por que o Sr. teve que vender? Ah, para pagar umas dívidas que estava devendo aí, né, para ajeitar meu lado, para eu não ficar preocupado, então, aí eu tive que vender. Ele gostava do carro, depois teve que vender por uma coisa que precisava, né, e ficamos aí sem carro, sem nada, e a gente fica com dó dele, né, porque a hora que ele ganhou o prêmio, ele emocionou, né, que agora ele pode ter outro carro de volta, né. Quando o Sr. vê a esposa do Sr. chorando, emocionada, o que que passa no coração do Sr., Sr. José? É difícil, né, porque dá uma fala, a gente emociona junto, nós dois, porque faz 50 anos que nós vivemos juntos. Dá um abraço nela, vai lá, dá um abração aqui, ó, abraça aí a esposa. O que o Sr. pretende fazer, então, com 180 mil reais? Ó, primeiramente, eu vou atrás de um carro semana que vem, e depois eu vou reformar o barrago. O que que a casa tá precisando aqui, Sr. José? Tá precisando tudo, instalação, instalação de luz, forrar ela de PVC, a gente que é pobre, você vê lá na televisão, um prêmio desse, ninguém registra, um 10 real eu ganho a 180 mil. Tá preparado? Tô preparado. Então os dois fiquem com a mãozinha assim, porque agora eu vou entregar o cheque no valor de 180 mil reais! É emoção demais, é emoção demais, pode dar brincadeira. Com um prêmio desse, ninguém registra, pode dar brincadeira. Depois de 50 anos trabalhando, 50 anos de casados, e agora esse dinheiro, graças ao Super Minas, tá mudando a vida de vocês, né, Sr. José? Graças a Deus, vai mudar e muito, e quem compra ganha. É verdadeiro? É verdadeiro. Eu ajudo, vocês ajudam, então eu não vou desistir de comprar. E olha só que interessante, quem vendeu pro Sr. José foi a filha dele, que também, ela é a nossa colaboradora, e sai pelas ruas também vendendo o Super Minas. De filha pra pai, em vez de ser de pai pra filha, é de filha pra pai. É verdade. Faz pouco tempo, né, que eu peguei o Super Minas pra vender, e jamais esperaria trazer um prêmio desse pra Carmo Derrubado. E jamais esperaria entregar esse prêmio pro meu próprio pai. Um momento de muita alegria, sabe, vou carregar isso pra mim, pro resto da minha vida. Jamais eu esqueço o que ele fez por mim, o que ele faz, sabe. Então, tipo assim, a alegria dele é a minha alegria. E eu tenho certeza que ainda vou trazer muitos prêmios pra Carmo. Bom, e quem quiser comprar de você agora, vendedora Pequente, vendeu certificado de 180 mil, onde deve encontrar você? É, eu fico na Alcebia de Sebastião Lemos 41, aqui na Jardim Nossa Senhora do Carmo. É só vir aqui, que aqui é Pequente. A Ju Pequente. A Ju Pequente. Essa é a Ju Pequente. Foi ela que vendeu pro seu José. Super Minas com vocês, junto a gente faz mais. Fechando os sorteios deste domingo, edição especial Super Minas com a segunda etapa do Dina Minas. Agora são mais 18 smartphones Samsung Galaxy S23. Bora girar depois dessa emoção aí, ô, seu José. Eu não aguento, eu não aguento. Sua emoção nos emociona. Um beijo, querido, parabéns. Número 152.724. Ó, smartphone agora para o Sebastião de Varginha adquiriu com o Robertinho da Sorte. Aê, beijo pra Juscelene, beijo pro José. Parabéns pra vocês. Vocês merecem, guerreiros. 622.147. Vamos ver aqui, ó. É a Maria de Poços de Caldas. Comprou com a Rita. Tá, cada um dos dois. Parabéns. O nosso Gira Minas hoje tá especial. Smartphones ou 2.500 reais. Número 505.372. Bora acompanhar comigo aqui. É a Brenda de Campos Gerais. Adquiriu na Casa Agrícola São Jorge. José falou ali que era pobre, né? Você nunca foi pobre, José. Porque você sempre trouxe o amor ao próximo no coração. E isso não tem dinheiro que paga, meu querido. 55.208. É a Maria de Ariado. Comprou na Panificadora Neumus. Acredito eu mesmo, auditora. Nunes. Panificadora Nunes. Beijo, gente. Girando mais um Gira Minas. Essa manhã emocionante de domingo. Quantas coisas boas vivemos juntos hoje, né? Número 158.196. Girou agora para a Helena. De Varginha, mas adquiriu em 3 pontas na loja da Jane Marlene. Aê, lembrando que os contemplados agora no Giraminas levam para casa um S23 no valor de R$ 2.500,00, hein? 518, 518, 701. 24º Giraminas e a Maria de São Sebastião do Paraíso. E comprou na Banca Boi Gordo com o Luiz Carlos. Lá na praça, lá. Um beijo para a turma do Boi Gordo, aê. Um beijo aí para a galera que está ansiosa nessa última etapa do Giraminas. Ó, 961.916. Agora é a Cristiane de Varginha. Adquiriu pelas plataformas digitais. Aí, ó. Ganhou um celular simples assim, né? Ele comprou o Super Anjo 2 e ganhou. 486, 238. Vamos ver quem é seu. Celular S23 para o Weather de Silvianópolis. Parabéns! Aqui, ó. Com o celular ganhou outro celular. É verdade, tá aí, ó. Só aproximou ali na tela e já garantiu o Super Minas Online. 156.787. É de São Sebastião do Paraíso. Comprou com a Jusmar. É a Célia, eu acho. Um beijo. Beijo. Aê, beijo paraíso. Beijo, Jusmar. Uma guerreira também, sem premiar na turma por aí, né? Tá aqui, ó. 53, 225. Quem será o 28º? O Giraminas. Mesa Auditora, conseguiu entender? O de lei? O de lei. O de lei de... Carmo do Rio Claro. Carmo do Rio Claro e comprou com o Cardoso. Parabéns, gente! Depois dessa história bonita lá, né? Na cidade de Carmo do Rio Claro. Olha, quero mandar um beijo pra toda a cidade, viu? Número 144.352. Atenção você. Vita de Elay Mendes. Olha lá, ó. Na padaria, algo mais ela comprou. Parabéns. São histórias que a gente leva pro resto da vida na nossa memória e no coração, né? Fica marcado. José, Juscelene, beijo. 32.916. Tá aqui, ó. O Onofre. Ele é de... Varginha. Varginha, parece. Ela adquiriu com... Djalma no Imaculada. Acho que é isso mesmo, né? Beijo pra tudo aí. Vamos girar, vamos girar. Atenção você aí do outro lado. Ainda tem chance de levar um smartphone, ó. 653.528 girou para a Rosemary de Varginha. Adquiriu no Cris Empório. Aê, meu amigo. E domingo que vem tem a HB20, Fiat Toro, 3 motos e muito dinheiro. 135.058. Vamos ver quem é aqui, ó. A Carol de São Lourenço, que eu recomprou na Royal Tabacaria. Um beijo pra turma da Royal Tabacaria. Grandes amigos, um abraço pra vocês aí. Mais um smartphone chegando aqui na nossa tela. 585.579. Alô, Danilo, de Campestre. Adquiriu com o Marcelo. Parabéns. Aê, meu amigo. O supermercio tá querendo fazer com o carinho. Botar sua vida de ponta cabeça com muito dinheiro aí, viu? De cabeça. 455.213. Vamos ver aqui, ó. O Enid Fátima de Pouso Alegre comprou na plataforma digital. Vamos lá, vamos lá. Girando, girando mais um. É o penúltimo, né? 551.798. Lorival, de Santa Rita do Sapucaí, adquiriu com o Renato Vilela. Aê, ela na Decoplast. Foi quem vendeu ali um prêmio que a gente já mostrou ainda hoje, a Decoplast. Vê, gente. 455.423. Vamos conferir aqui, ó. É a Denise, né? De São Sebastião do Paraíso. E comprou também com a Jusmara. Bora conferir mais uma vez que o Super Minas tá preparando pra semana que vem. Domingo que vem tem mais. Dá só uma olhada no que o Super Minas preparou pra você no próximo domingo. O Super Minas tem três motos Honda. Carro novo. O Super Minas tem dois. Um Hyundai HD20 e uma Fiat Toro zero quilômetro. E dinheiro. O Super Minas tem 24 prêmios do Gira Minas. Agora é com você. Adquira o Super Minas nos pontos de venda pelo site ou pelo nosso aplicativo. Não deixe essa chance passar. É nesse domingo, hein? Que coisa boa aí, Edição. Dupla chance por apenas 10 reais. Tudo isso que você viu aí, ó. Domingo que vem, hein? É isso aí, meu amigo. Guarde bem essa data. Dia 20 de outubro é o dia que você pode ganhar aqui com o Super Minas. Uma Fiat Toro, um HB20, três motos e muito dinheiro. Vem colaborar com o Centro de Oncologia baratinho, hein? Só 10 reais a sua mudança de vida. E é aqui no Super Minas. Deus abençoe todo mundo, hein? Boa semana e até lá. Valeu! Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais.